Com a chegada de uma nova estação, as tendências da maquiagem costumam sofrer alterações e novas propostas são colocadas em prática. Depois que os tons quentes dominaram o inverno, o azul se tornou a aposta para colorir o próximo verão e a Numa Keup, que visa realçar a naturalidade, deixará de ser o foco. Em entrevista para o Porto Ople, o maquiador Robson Peres descreve o que vai bombar no universo da beleza ao destacar os olhos cheios de cor, que teve retorno triunfal direto dos anos 80, e revela como as novas trendes aparecem. Elas sempre surgem das passarelas e de rede carpetes ao serem aderidas por celebridades. Cor para maquiagem nos olhos Em toda a pálpebra móvel a estação mais quente será marcada pela volta da MAC Tudo e virá acompanhada de uma paleta de cor bem variada, dando preferência para tons bem vibrantes. A tendência de olhos coloridos com sombra bem colorida em toda a pálpebra móvel virá com tudo no próximo verão, comenta o profissional do Werner Donetton ao recomendar a utilização de uma tonalidade específica. Um bom exemplo é a sombra azul cobalto. Por funcionar em todas as peles e poder ser utilizada em qualquer momento, a cor é considerada democrática e básica, sendo uma ótima escolha para todas as mulheres. Delineador gatinho é trend, no estilo Brigitte Bardot apesar de cada formato de olho se adaptar melhor com um tipo de traço específico, o delineado com a pontinha puxada também é uma das apostas. Outra tendência que vale o destaque é o delineador bem forte e gatinho, no estilo Brigitte Bardot, aponta o especialista ao especificar a pegada do traço, também pode ser chamado de delineador vintage. Para quem tem dificuldade em criar um desenho assimétrico, o truque de fazer pontilhado e depois unir as bolinhas pode facilitar. Metalizado para complementar, com cílios em efeito leque os itens de maquiagem metalizados merecem mais atenção. Depois de serem eleitas como tendências ao priorizarem cores escuras, as sombras metálicas podem ser uma opção para quem quer complementar a MAC com glamour. A sombra metalizada também merece destaque ao serem usadas com cílios em efeito leque, ou seja, longos e volumosos, aconselha o maquiador. O que difere a essas tendências das antigas? Focadas na pele o surgimento de novas tendências não anula a presença das antigas, apenas mostra o que vai ser mais utilizado durante essa época. No último verão, vimos mais tendências focadas na pele como pó bronzeadores e iluminados, revela Robson não acrescentar, e também mais focadas na boca como lipsticks coloridos. Por Fernanda Casagrande.